Mais um ano de Braga Romana, mais um ano a recriar Bracar Augusto, com o que é que podemos contar este ano? Obviamente com uma programação muito rica, muito em linha com aquilo que tem sido cada uma das últimas edições desta iniciativa que hoje conquistou o coração dos bracarenses e seguramente também de muitos visitantes que aqui se deslocam expressamente para participar nela porque é uma experiência memorável esta imersão naquilo que é a vivência do período romano, os mercados, as paradas, as componentes mais artísticas, os gladiadores naqueles espetáculos noturnos, cada uma das celebrações acabam por criar um ambiente único na cidade de Braga, espalhado por todo o seu centro histórico. E que novidades é que nos traz esta edição de 2024? Eu diria que a principal novidade vai sendo variável de ano para ano, deste ano é um tributo à Deusa Nábia que estará presente também ligada à água desde logo na cerimónia de abertura com o público mais infantil na manhã de quarta-feira, amanhã, mas depois obviamente com uma programação muito eclética eu acho que nesta edição, até porque celebramos o 20º aniversário da Braga Romana reforçamos uma das componentes que eu sempre enfatizei que era das mais importantes desta iniciativa que é a questão pedagógica, que é a questão da visitação e portanto temos várias conferências, temos várias iniciativas de promoção de visitas como é o caso do Teatro Romano, que vai contar também com atuações da Companhia de Teatro nesse mesmo espaço e no fundo é um abrir o apetite para aquilo que é hoje o presente e o futuro da cidade romana no coração da cidade de Braga. A Braga Romana também acaba por ser o sucesso que é por esse envolvimento de muitas, muitas instituições não são só os agentes culturais, são muitas instituições sociais, são muitos agrupamentos de escola são obviamente as instituições principais da cidade, outros espaços museológicos a participarem ativamente e portanto começaremos com essa cerimónia já tradicional e depois vão sendo abertos paulatinamente os mercados, as componentes de restauração até os espetáculos noturnos que obviamente são também um grande atrativo para quem nos visita durante estes dias. Sexta-feira à noite temos também um momento importante aqui na Braga Romana. Sim, é o cortejo triunfal, acaba por ter um simbolismo também especial, são mais de 800 figurantes é uma parada também ela monumental em sentido também até pelo impacto, pelos figurantes que nela participam, teremos novamente a presença dos nossos vizinhos de terras de ouro, mas também de delegações do lado da fronteira, da Galiza, que também já são habituais e eu julgo que é também uma manifestação pela sua singularidade, por aquilo que é o envolvimento e o compromisso que todos trazem. Nós vemos mais uma vez também nessa iniciativa muitas escolas, muitas instituições sociais a trazerem os seus utentes, os seus alunos, os professores para participar e isso acaba por ser também um envolvente muito especial para essa iniciativa. Portanto, 20 edições, será mais uma de sucesso? Com certeza que sim, estamos convictos que temos todos os requisitos reunidos para que assim aconteça, falta a participação dos bracarense e contamos com ela obviamente durante todos estes dias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.